Olá, meus irmãos, Deus nos abençoe no poderoso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, estamos juntos para a nossa conversa diária e sempre meditando na preciosa palavra de Deus pregada pelo anjo de Apocalipse 17, que é o mesmo anjo de Malaquias 4, que é o mesmo Eliezer que guiou Rebeca, que é nosso profeta, veja, esse precioso ministério enviado por Deus aqui no tempo do fim, a sétima voz, a sétima ponta, o sétimo espírito, o sétimo olho, a sétima estrela, veja, para trazer à igreja a fé de arrebatamento. Esta fé preciosa que está nos transformando de fé em fé e de glória em glória. Todos nós sabemos que a igreja está suposta a receber a última chuva, chamada de chuva seródia, veja, essa chuva seródia é uma chuva de ensinamento, veja, uma chuva que foi chamada pelo profeta de esses misteriosos sete trovões, essa poderosa palavra que viria para trazer à fé de arrebatamento, um grande mistério que estaria aprontando a igreja para sair da terra. Por isso nós temos a grande profecia que quando nós víssemos o sinal do filho do homem, veja, vindo numa nuvem, veja, olhar para cima porque a vossa redenção está próxima. Redenção é o tema da mensagem, redenção é o tema dos sete selos, redenção, veja, é a nossa prioridade nesta hora, nós estamos buscando a redenção, veja, dos nossos corpos, a redenção, veja, essa adoção plena, esse poderoso batismo com o Espírito Santo que virará a igreja da terra com arrebatamento. Veja, o estabelecimento do reino, de acordo com a profecia, de acordo com Daniel, especificamente Daniel, falou várias vezes a respeito do tempo em que o reino seria estabelecido aqui na terra. Veja, a próxima fase que nós estamos aguardando é o arrebatamento da igreja e por conseguinte o estabelecimento do reino milenial. Mas primeiro, de acordo com a mensagem dos selos, de acordo com a mensagem Cristo é o mistério de Deus revelado, de acordo com as cinco identificações da verdadeira igreja, o reino messiânico, o reino do Messias, que nada mais é do que o estabelecimento, veja, a restauração daquele reino que Adão perdeu lá em Gênesis, por isso o ministério do filho do homem, porque filho do homem é herdeiro da terra, então ele desce do céu em Apocalipse assim, como nosso parente, como herdeiro, o título de propriedade na mão, veja, lavrado, documentado, testemunhado, veja, passou por todas as provas, veja, os 24 anciãos, verificou sua genealogia, ele estava ensanguentado, mas sobretudo o amor em seu coração, porque ele paga o preço de nossa redenção por amor, veja, ele torna-se nosso parente, esse foi o grande amor de Deus por nós, porque Deus amou o mundo de tal maneira, veja, o que isso significa? Se ele não se apresentasse como parente do homem, não haveria ressurreição, nós não voltaríamos à nossa herança, nós não voltaríamos à eternidade, foi por isso que João chorou, então o próprio Deus paga o preço de sua própria lei, veja, e torna-se o parente redentor para cumprir Gênesis 3, a semente da mulher, por isso que o diabo estava atrás desse herdeiro, veja, e ele pergunta para Jesus, se tu és, se tu és, veja, ele estava atrás desse herdeiro, por isso uma boa hora fala a mensagem, Cristo mistério de Deus revelado, o que Satanás está uivando? Veja, com esse concílio mundial de igrejas, e agora ele quer, eles estão trabalhando para tomar o controle total, veja, vigiando, controlando, dominando, porque Satanás está atrás da semente da mulher, como foi no tempo de Herodes, Herodes descobriu que o rei estava na terra, veja, através da orientação dos magos, veja, ele manda matar as crianças de dois anos para baixo, veja, de acordo com a profecia, de acordo com o tempo de Moisés, lá no Egito, o faraó mata, manda matar todo macho, através das mãos das parteiras e assim por diante, veja, nós estamos exatamente num tempo como esse? Qual é a morte hoje? Hoje é a morte espiritual, mata, veja, mata com as redes sociais, com os programas, com a religião, com a política, com o mundanismo, a tal ponto de que hoje é uma raridade encontrar homens que possam preencher os requisitos sacerdotais, é uma raridade encontrar diáconos hoje, que Satanás tratou de atingir, veja, de todas as formas, quebrando a moral, quebrando a integridade, quebrando a espiritualidade, que esse é o tempo, o estabelecimento da grande profecia, veja, o reino sendo restaurado, a semente real, restaurado aos filhos de Deus, veja, aos descendentes reais, os que possuem a semente de Abraão, veja, esses cidadãos do reino dos céus, estão recebendo a visitação do Espírito Santo, que está estabelecendo no coração de cada um de nós o reino de Deus e, consequentemente, a vontade de Deus está sendo estabelecida, porque quando o reino é restaurado, veja, veja, a igreja volta à condição original, veja, ela volta para cumprir a palavra, Deus agora tomando e vivendo em nossos corações, de acordo com a profecia, de acordo com o Romanos 8, toda a criação estava esperando por esse dia, veja, esse é o estabelecimento dos sete trovões, quando ele desce do céu em Apocalipse 10, com esse título na mão, veja, e ele então vem para estabelecer seu reino, de acordo com a profecia, no tempo dos dez dedos, no tempo da pedra cortada sem mãos, no tempo da pedra com os sete olhos, nos dias da vó, dos sete monjos, são profecias, então, de acordo com Mateus capítulo 3, nós temos Jesus vindo na água, veja, encontrar o profeta para o dia, Malaquias 3, João Batista, o Elias que precursaria a primeira vinda, lá está o profeta e a palavra vindo ao profeta, porque de acordo com a amostra 3, 7, certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem anunciar os seus segredos aos seus servos ou aos profetas, veja, e ali estavam muitas escrituras sendo cumpridas, veja, João havia sido avisado dias antes que o Messias já estava no meio do povo, João não conhecia, mas ele saberia, quando chegasse a hora, veja lá, assim contra as duas águias, dentro da água, e Jesus faz uma grande declaração quando João, humildemente, sem falsa modéstia, sem falsa humildade, reconhece o espírito humilde e manso, que ali estava o maior do que ele, ali estava o Emmanuel, ali estava o príncipe da paz, o Deus forte, o Criador, estava ali agora, porque ele sabia que seu ministério era introduzir o Messias, ele sabia que ele daria lugar ao ministério messiânico, ele conhecia a palavra, ele sabia quem ele era, quando ele perguntava, és tu o Messias, ele falou, não, não sou, eu sou a voz que clama no deserto, mas depois vim, vira ele, o próximo, estou aqui para introduzi-lo, estou aqui para preparar o caminho, eu vim para derrubar os montes e aterrar os vales, ele conhecia Malaquias 3, ele sabia quem ele era, ele sabia que ele tinha um machado na raiz das árvores, sim, então quando ele chega na água, ele expressa sua humildade, mas Jesus em outras palavras diz assim, vamos deixar como está, vamos cumprir a justiça de Deus, a nós convém cumprir toda a justiça, então prega o profeta, assim nos convém cumprir toda a justiça, agora essa justiça não tem nada a ver com justiça entre as nações, entre as pessoas no sentido de equidade, não, não é isso, essa justiça significa cumprir a palavra, responde o profeta no parágrafo 93 do final, e o que é a sua justiça é a sua palavra, eles estavam ali para cumprir as profecias, essa é a verdade, então nós temos uma grande bem-aventurança, capítulo 5 de Mateus, sobre o cidadão do reino dos céus, esse que é abençoado, esse que recebeu a graça, esse que pode identificar-se dentro do quadro, bem-aventurados os que tem fome e sede de justiça, porque eles serão fartos, primeiro, bem-aventurados os que tem fome e sede, veja, a luz da palavra, a revelação é para quem busca, para quem examina, para quem lê, o Daniel estava examinando os livros quando o anjo Gabriel veio a ele, uma rainha do sul estava examinando os escritos e ela ouviu falar dessa melhoria de Salomão, uma mulher do poço havia ouvido o sermão de que o Messias seria um profeta e ele estava à procura desse profeta, com os magos instruídos por Daniel, centenas de anos antes, e estava à procura da estrela que brilharia em Jacó. Então diz o profeta, veja, fome e sede de justiça, é conhecer a mensagem do dia, conhecer a mensagem da hora, ter os olhos abertos para reconhecer a palavra. Então, ali estava João, reconhecendo o Messias, reconhecendo o Cordeiro, reconhecendo o sacerdote. Veja, então, em outras palavras, parágrafo 83, humana quer dizer, diz o seguinte, parafraseando, veja, falando com João, baseado em Mateus 3, onde Jesus disse, nos convém cumprir toda justiça. E outras palavras, isso deve ser cumprido. Veja, toda palavra que Deus tem falado deve ser cumprida. Sim, por isso Deus havia falado de Malaquias 3, Deus havia falado, veja, da vinda do reino de Deus, Deus havia falado da vinda do Messias, qual seria o tempo aportado, ele seria precursado pelo ministério de Elias, escrituras deviam ser cumpridas. Veja, Deus não pode dizer nada sem cumprir aquilo. No momento em que Deus pensa algo, aquilo é como se fosse um documento lavrado, assinado e põe testemunhas. Deus não pode voltar atrás. Veja, quando aquela palavra que ele pensou é expressada e ela encontra o endereço, a pessoa para a qual ela foi enviada e a pessoa capta a visão, isso é cumprir a escritura. Veja, quando Lutero protesta contra a igreja católica, estabelece as suas teses no castelo de Ediburgo e protesta contra a missa, contra o paganismo, contra o batismo de criança. A justiça de Deus estava sendo estabelecida quando ele pregava o justo da sua fé de revelar. Quando João Wesley pregou que sem santificação ninguém revela a Deus, ele está estabelecendo a justiça. Quando os pentecostais captam a palavra dos dons de Coríntios, a justiça está sendo estabelecida. Quando Deus envia Malaquias 4, a justiça está sendo estabelecida. Lá está seu profeta, o rio Ohio, batizando as pessoas. E a luz desce do céu, a mesma evidência dos tempos de João Batista. E a luz disse, saiu uma voz, assim como João Batista foi enviado para pregulçar minha primeira vinda. Tu e a tua mensagem pregulçarão a minha segunda. O Espírito Santo, para cumprir Malaquias 4, Apocalipse 10, 7 e outras escrituras. Primeiro, veio o profeta na água para repetir-se a mesma escritura de Mateus 3. Veja, o Messias, o filho do homem, que veio agora para manifestar-se através do Espírito Santo e tomar seu corpo, que é a igreja, e confirmar o pacto que ele fez com a semente real de Abraão. Veja, o Espírito começa a operar, o mole começa a ser movido, Hebreus 4, 12 começa a ser cumprido, o mesmo sinal dos dias de Ló. Veja, ali estava agora o Espírito Santo, trazendo a palavra que foi prometida a cumprimento. Isso é a justiça de Deus. O Espírito Santo viria para convencer do pecado, da justiça e do juízo. Então, o Espírito está aqui para nos convencer do cumprimento da palavra. Abrir nossos olhos. Veja, diz o profeta. Então, quando Deus fala, já está consumado. Deus nunca fala enquanto não está pronto para fazer aquilo acontecer. Quando Ele fala, é como se já tivesse acontecido. Veja, ora, isso nos dá a base para licençarmos nossa fé nesta hora. Quando Deus fala uma palavra, aquilo está consumado. E as promessas que Ele nos tem dado, tudo que tem dito é uma obra consumada. Então, quando recebemos sua palavra em nosso coração, isso já foi feito, isso já está completo. A mensagem para o dia. Veja, e o que é? E por que Ele, então, isso teve que ser batizado? Muitos têm dito? Ora, Ele foi batizado porque Ele era nosso exeiro. Isso é verdade. Até certo ponto. De certo modo, isso é verdade. Mas não toda a verdade. A verdade disso é que Ele era o protótipo, Ele era o sumo sacerdote e antes do sumo sacerdote. Se o sacerdote pudesse ser ungido, ele tinha que ser lavado. Êxodo 29. Sim, estabelecimento da palavra. Em cada era, foi a mesma coisa. Ele tinha fome e sede de justiça. Foi farto quando o Espírito Santo veio a essa obra, para convencê-la da justiça, convencê-la da palavra sendo manifestada. E cada eleito comeu numa nada de vida. Deus te abençoe. Deixe aí o seu comentário. Se não for inscrito, aperta o sininho. Você receberá nossa próxima postagem. Deus te abençoe. Até a próxima, se Deus quiser. Em nome de Jesus. Amém.